Salve galera, Douglas Bullet na área com mais um vídeo aí para o canal de Last Day e galera acabou aí a oitava temporada galera, comentem o que vocês acharam, mano eu achei a temporada sensacional beleza, os itens aí também, vou abrir aqui agora galera os drops, mano eu consegui 15 caixas aqui do pacote de presentes, beleza, a gente vai abrir para ver quantos itens, mano eu quero ver se eu consigo um manequim e a moto fantasma, beleza, com 15 caixas eu acredito que venha né galera, vamos ver aí se a gente consegue, antes deixa eu já, acabei de entrar aqui no jogo, mano agora é 6 e 18 da manhã de uma segunda-feira, mano acordei animadão aqui para poder abrir essa caixa aqui né mano, que eu falei mano, eu vou abrir essas caixas, peguei até errado aqui, só vou abrir essa caixa quando finalizar a temporada né galera, só fiquei meio triste aí porque a missão do Travis, era o Travis né, eu acho, que era o primeiro lá, a primeira reputação lá que pedia mano, faltou, eu mosquei mano, eu deixei para a última hora, faltou muito pouco para eu terminar, eu não consegui pegar a mochila neon lá mas tudo bem, beleza, gastei 200 moedas também e não consegui, mas tudo bem, deixa para a próxima, tranquilo, comentem aí o que vocês conseguiram aí, se vocês conseguiram pegar a moto fantasma, se vocês assistiram aí os drops, beleza galera, vamos ver aí se os itens vai compensar hein, mano e esse briquete aqui também é perfeito para carvão mano, nossa, é para farmar aço aqui né galera, meu Deus do céu mano, é muito... deixa eu colocar aqui já para, eu estou farmando muito aço com isso tá galera, muito bom mesmo, beleza, deixa eu colocar aqui já para deixar tudo pronto mano, porque eu acabei de entrar no jogo né galera, eu vou gravar aqui para vocês, ai caramba, fui 11 ali, eu vou, aqui 10, beleza, aí sobra sempre um carvão, você colocando assim, deixa eu ligar todas as minhas bancadas aqui primeiro, aí a gente abre aquelas caixas ali mano, que eu estou empolgadíssimo para poder estar abrindo essas caixas, em mano, para ver os itens que vem aí, em mano, vou ver se eu começo a fazer umas lives também galera, é que eu não tenho muitas condições de fazer live mano, eu queria muito fazer mesmo, beleza, só que meu computador é um pouquinho fraco né, só dá para eu editar os vídeos, na internet também, pelo celular aqui meio ruim de fazer live né mano, teria um programa assim digamos bom né, deixa eu dar uma olhada aqui, que eu estou fazendo cobre, beleza, aqui tem pouco cobre, colocar essas coisas para cá, beleza, sucesso, deixa eu colocar para cá agora, e fechou, vamos abrir as caixas, caramba, esqueci de colocar a pilha, ah galera, eu ganhei essa assassina aqui também mano, que eu consegui completar a reputação lá do, é Tony né, eu acho, muito louca tá galera, ó mano, tem um efeito muito legal aí hein mano, sensacional hein, e essa roupa aí da temporada anterior mano, que é a capacete aí de combate do invasor, e eu estou com a mochila do invasor também hein, sucesso galera, agora vamos abrir lá logo essas caixas, sorte galera, sorte, me deseja de sorte, mano eu abri uma caixa dessa aqui, que eu estava testando um bug, beleza galera, até funcionou, o que eu fiz, vou explicar para vocês, é, mas não adianta explicar, porque eu não, é, eu abri a caixa, tá, é, desliguei a internet, e colei pasta, aí o que aconteceu, tinha vindo 30 rações nessa caixa, aí as ações ficou aqui, eu estava com 73, subiu para 103, e a caixa ela voltou, oh nossa mano, descobri um bug, sensacional, vixi, vou abrir várias caixas, aí o que aconteceu, a caixa voltou né, mas aí quando você abre ela, ela vem vazia mano, nossa que trollagem mano, que trollagem, ai mano, eu estou enrolando aqui, porque mano, vamos lá galera, vamos lá, deseja de sorte aí, tá, deseja de sorte, vamos lá, primeira caixa, uuuh, pacote de presentes, essa recompensa será enviada a caixa de mensagens, então ganhamos aí, pacote de peças de armas, e arquivo de projetos, hein, vamos abrir mais uma, pacote de presentes, ganhamos um, deixa eu ver, filhote de pastor, e uma ração, uma ração seca só, poxa vida hein, vamos abrir mais, pacote de presentes, sucesso, vamos lá que está enchendo aqui a caixa de mensagens, hein, mais duas ações agora, pacote de presentes, que caixas são essas, pacote do mecânico, e pacote do especialista, sucesso hein, sucesso, galera, vibra aí, 10 caixas, 10 caixas, moto fantasma e manequim, uuuh, meu deus do céu, ah, vem, 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 nossa mano, nossa, galera, a recompensa será enviada a sua caixa de mensagens, mano, item raro, esse item é raríssimo, eu queria muito ele, tá galera, eu queria muito mesmo, porque, velho, mano, sensacional, consegui, 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 mano, já estou feliz, já estou feliz demais, estou feliz demais, estou com 6 caixas ainda, sorte galera, vamos ver se pelo menos vem a moto fantasma aí, hein, opa, vamos lá, moto fantasma, vem você, cadê você, só falta você agora, 4 caixas, vamos, vamos, 3 caixas, pacote de presentes, 2 caixas, Última caixa, nossa, mano, na última, na última caixa, mano, nossa, velho, olha isso, ah, kefir, 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 muito obrigado, nossa, velho, meu, sensacional, nossa, consegui tudo que eu queria, mano, perfeito, galera, perfeito, nossa, mano, perfeito, vamos receber todos esses itens aqui, mano, estou muito feliz, galera, estou muito feliz mesmo, nossa, mano, esse filhote, veio um filhote de husky também, é isso mesmo? Nossa, mano, meu Deus do céu, que isso, vamos abrir, ah, esse aqui também, mano, vamos abrir, esse aqui, tipo, para mim, tanto faz, hum, beleza, eu não tenho mais caixas, pacote do mecânico, mano, esse arquivo de projetos aqui, ah, possível recompensa, essa aqui é de, hum, não entendi, ah, três projetos aleatórios, mas eu acredito que eu já, eu já devo ter esses aqui, eu vou pegar, que eu troco lá no especialista, beleza, nossa, sucesso, mano, que felicidade, galera, que felicidade, pacote de presentes, beleza, esse aqui, eu já tenho uma máscara, isso aqui eu não preciso, mas quem sabe, mais para frente, né, nossa, galera, muito bom, mano, mano, eu estou, comida enlatada, comida enlatada, eu estou fazendo aqui, do nada, ah, veio na caixa, né, pacote do mecânico, poxa vida, sucata, nossa, mano, me tirou, hein, sucata, mano, é, esses pacotes aqui, realmente, nunca, elas não vêm, assim, coisas interessantes, e só vem um item, cacetado, mano, mas eu não vou reclamar, não, eu já ganhei o que eu queria, isso aqui é só um bônus, ah, agora ganhei o filtro de, ah, beleza, sucesso, beleza, acabou as caixas, opa, deixa eu comer aqui, parece que adivinhou, 92, pacote do especialista, agora, borracha, bateria, sucesso, ó, vem um item extremamente raro, hein, chave inglesa, opa, pensei que ia vir mais um, tá, caramba, mano, é tão bom quando vem dois itens, parafuso, nossa, tô precisando muito de parafuso, mais um guidão ali, pô, deu, a moto que já tá no nível, acho que 61, tem mais um, não, mais uma caixa, parafuso de novo, poxa vida, hein, tá bom, tá bom, nossa, mano, aí eu ganhei 30 rações, né, galera, também, era para eu estar com mais uma caixa, mas só que aí eu fui tentar testar o bug lá, e abrir uma caixa, mano, vou pegar essas aqui também, vou ver se, pensando que essas aqui, eu acho que eu vou guardar essas caixas de arma, nossa, nossa, toda vez que você pega bastante itens assim, acontece isso, deixa eu, acho que eu já tenho umas caixas de armas aqui, nossa, encheu, inventário, acho que não vai caber aqui não, caramba, esse milho aqui não enche não, tenho certeza que eu acabei de dar um, o, o milho, para o bichinho comer, vou deixar essas caixas para cá, o que eu falei, tudo repetido, nossa senhora, modelo fantasma, ué, já está cheia a caixa de cachorro, acertado, mano, está pega, quantos cachorros tem lá dentro, mano, só de amigo de verdade, amigo de verdade, acho que eu só tenho dois, deixa eu ver o que precisa na moto aqui, deixa eu pegar todas as caixas que faltaram, galera, estou muito feliz, estou muito feliz mesmo, nossa, eu, eu quase pensei que eu não ia conseguir pegar o, a moto fantasma, beleza, agora retirei todas as caixas, para que você puder mirar também, sucesso, galera, nossa, vamos ver aqui quantas, ai, cacetada, esqueci, quase eu saio para o mapa, mano, fantasma, ah, moleque, 20, 20, 30, agora eu só não sei se eu tenho tinta, mano, cadê as minhas tintas, estão para cá, é que eu gastei muitas tintas nas outras motos, poxa vida, eu não tenho vermelha, poxa vida, eu não tenho vermelha, vai ficar faltando tinta, viu, deixa eu ver se eu tenho nas mensagens, mas não tem problema não, eu já ganhei a moto, aí eu vou atrás das tintas, caramba, tinha muita tinta vermelha, mano, é que você vai usando, vai usando, e, nossa, aquela cueca de descoração, até hoje eu nunca tirei de lá, mano, vergonha do caramba, viu, acho que eu vou até excluir, ah, ah, cacetada, galera, não tenho tinta vermelha mesmo não, mano, e pede logo 20, mano, vou ver se eu faço invasão aí, pra, deixa eu colocar esses projetos aqui, é, mano, vai faltar tinta, rapaz, nunca pensei que ia ficar sem tinta vermelha, hein, mas tudo bem, a gente já ganhou a moto, deixa eu colocar esse, mano, o manequim, deixa eu ver aonde eu vou colocar ele, acho que vou colocar no quarto aqui, né, mano, vamos deixar aqui por enquanto, cadê, por enquanto eu vou deixar aqui, depois eu vejo um lugarzinho pra pôr, cadê, cacetada, dá pra você, mano, será que dá pra eles quebrar o manequim, e roubar a roupa dele, nossa, que legal, velho, pose 2, pose 3, isso aí ficou meio estranho, pose 3, olha, mano, que legal, velho, caramba, mano, deixa eu colocar essa, peraí, deixa eu colocar uma, uma roupa nele, mano, coloca, qualquer um aqui, deixa eu, deixa eu colocar esse, esse aqui, só pra, peraí, colocar uma mochilinha, e as mochilas minhas, eu não sei onde tá, deixa eu colocar essas coisas aqui, beleza, passar, nossa, eu acho que ficou estranho isso aqui, mano, deixa eu tirar, aqui, aqui, eu vou colocar essa aqui, opa, opa, aqui, ae, moleque, agora fica melhor, mano, várias, mano, cacetada, dando logo um chute, sete, caramba, que legal, mano, deixa eu ver se vai a mochila, essa arma não vai não, deixa eu colocar a mochila mesmo, sucesso, mano, nove, vamos ver todas as poses que tem, mano, sensacional, galera, o único problema é que eu não tenho as tintas vermelhas, eu já vou logo lá no, no bunker, ah, mudou, são, são quantas? são doze poses, aí aqui tem a feminina também, deixa eu ver, é, galera, sucesso, hein, bom, gostei, vou deixar assim por enquanto, deixa assim mesmo, depois eu mudo, então é isso, beleza, galera, só ficou faltando a moto aqui, mas não tem problema, depois eu, eu pego a tinta aí, beleza, mano, muito bonita mesmo, mano, olha, tem essa do bolo aqui também, eu só não acredito que ficou faltando as tintas vermelhas, mas tudo bem, mano, olha, por enquanto eu vou olhar ela por aqui, mas eu vou gravar muito vídeo com ela, olha que bonita, mano, você é louco, velho, obtendo a descrição de blindes do tweet, então é isso, galera, comentem aí o que vocês acharam, se inscrevam no canal, marquem as notificações aí, para você não perder nenhum vídeo, beleza, galera, estou muito feliz aí, beleza, com a participação de todos vocês aí no canal, comentando sempre, fortalecendo, mano, criei o canal aqui, a gente já está com mais de 5 mil inscritos aí, galera, agradeço a cada um de vocês, e eu vou fazer um vídeo especial aí para todos vocês, para eu tirar mais condições aí, né, galera, mais para frente, fazer uns sorteios, umas lives, tudo bem, conto com a ajuda de vocês aí, beleza, vou trazer novidades aí também para o canal aí, de membros, beleza, então vai ter muitas novidades, galera, então já acompanha aí, para você não perder nenhum conteúdo, um grande abraço e fui!